Cláudia, o que você vai cantar agora? Eu agora vou cantar Feira de Mangáio. Cláudia, o que você vai cantar? 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 Corró da mulher Humo de rola, meio de gangaia Tanto pra vida é quem quer correr Onde te me lembrou a espocada Tanto pra vida é quem quer correr Pede a bunda e ali com canela Moleque, sabe que me deixa trabalhar Fiz essa rua correndo pra ver altos pássaros E papas soando em todo lugar Tinha uma vendinha no canto da rua Onde o mangalheiro ia se animar Com uma uma picada com uma gozada E olhar pra Maria do João Mas é que tem o sanfoneiro no canto da rua Fazendo floreio pra gente dançar Tem os sapos de cozinha fazendo renda E o meu povo pode ser parado É que tem o sanfoneiro em água da serena Tinha uma grande 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 Obrigado.